Vamos de pescar em Itaju galera, sempre com ele, João na hora, estamos chegando Mourão, vamos catar uns peixinhos aí E borborema em Itaju, a nave máquina Dá para pegar um curvinão agora, olha o tamanho da metela Está escuro É isso cara, essa é isso Sabe o tamanho da curvinha Vamos andar Vamos para o abraço agora Vamos andar Vai tirar o coelho, João Vai tirar o coelho, João Falhou Missão falha Missão falha Olha Vamos de novo Marinha, você devia ter jogado para o outro lado Tem gente que fala que a vida de pescador é fácil né Mostra aqui para a turma que não é não Olha galera, a vida de pescador não é fácil não Olha as naves aqui ó Um viadinho segurando o celular aqui também ó O Joãozinho se é viadinho dá uma risadinha Aguenta firme, não demonstra não Olha para oferecer assim Olha para oferecer assim Olha para oferecer assim Olha Está gostoso Na hora não pôr o peixe Vem fazer isso e regrava tudo Não tem moleza não Não tem moleza não É, eu lembro de ter feito ali. Tchau, tchau. Primeira etapa Filézinha Primeira etapa Segunda etapa Costelinha Terceira etapa Terceira etapa Filézinha Pele Manda bala Aí sim Quarta etapa Panela e óleo Vamos fazer uma questão de mostrar Daqui a pouco vamos fazer uma questão de mostrar Essa quarta etapa Estamos no final Aqui já A última etapa Aqui o resultado Da pescaria Essa é a última etapa Pegamos sol Matamos sol o suficiente E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.